Oeeeei Vem, vem É pra garacilha seu forró Bora mais lá A engenheira da que sou a Brancês Cariba que é top, menino Vem, vem Se ela tem vida própria Eu tive que ir a parar Pessoa quando o DJ toca Para e vai desvagar Se ela para e se para e se toca Pode ser pra lá Pumum faço balado 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 Foi bagaceiro no forró Olha o patrão pra brancês crescer ao céu Consente de acertar técnica e final É sucesso menino Vem, vem Se para a vida própria Eu tive que ir a parar Ela desce quando o DJ toca Para e vai desvagar Se ela para e se para e se toca Pode ser pra lá Essa estrada da graça Se a manhã entra Que vai começar Pumum faço balado 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 Olha a esposa Que bagaceiro Sente a pressão, menino É bagaceiro, se corre É a história de 2017 Alô, menina Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz do bar e funk Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz do bar e funk com essa amiga Olha o que ela faz do bar e funk com essa amiga Ela é explosiva, não mexe com ela não Ela é explosiva, não brinca com ela não Olha a esposa Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela desce com a bunda no chão Quando ela joga seu bumbum no chão Quando ela sarra com a bunda no chão Chão, chão, chão Quando ela desce com a bunda no chão Quando ela quica com a bunda no chão Quando ela joga seu bumbum no chão Chão, chão, chão Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz do bar e funk com essa amiga Olha o que ela faz do bar e funk com essa amiga Olha o que ela faz do bar e funk com essa amiga Ela é explosiva, não mexe com ela não Ela é explosiva, não brinca com ela não Olha a esposa E quando ela bate com a bunda no chão Quando ela desce com a bunda no chão Quando ela joga seu bumbum no chão Quando ela sarra com a bunda no chão Chão, chão, chão E quando ela desce com a bunda no chão Quando ela rica com a bunda no chão Quando ela joga seu bumbum no chão Chão, chão Vai no paredão É bagaceiro de um forró Sente a pressão, menino Moradinho das placas Alô, homem O rei do camarote No chão Eu tô sensacional Eu tô sensacional Eu aperto e tá inscrito Se você dá maquiagem Boa sorte Isso que eu desejo pra você Chega dessa palhaçada De ficar correndo atrás Eu tenho vergonha na cara Não te quero mais Vem, 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 vem Por fora parece que eu tô bem Por fora parece que dá legal Mas se você me perguntar Como tô no vidro Por dentro eu tô sensacional Acho que eu ia ficar mal Por dentro eu tô sensacional É bagaceiro de um forró Vem, vem, vem É bagaceiro de um forró Maravilhista Maravilhista Melhor bronze natural de Manaus Vem, vem Boa sorte É isso que eu desejo pra você Chega dessa palhaçada De ficar correndo atrás Eu tenho vergonha na cara Não te quero mais Não quero não, vem Por fora parece que eu tô bem Por fora parece que dá legal Mas se você me perguntar Por fora parece que dá legal Por fora parece que dá legal Eu tenho vergonha na cara Eu tenho vergonha na cara Eu tenho vergonha na cara Eu tô sensacional Eu tô sensacional Eu tô pensando em não Vai, já desolei muito Buracão de alguém que é agora em Manaus Vem com bagaceiro de um forró Vai! Vem com bagaceiro de um forró Vem com bagaceiro de um forró Chega e a pressão aumentou Ai, ai, mas que calor 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 Cê é bagaceiro do forró, bora meu patrão, vai acender Aluca Juntinho, pincelada sabor, é a melhor pincel de Manaus Quando ela chega no show, ela chega pra casar Desce, 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 vai descendo devagar Chega no show, ela chega pra casar Desce, 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 vai descendo devagar Ela tem uma lixa no jeito de olhar Não precisa de moto, ela sabe finar Tem cara de santinha, mas é danadinha O que me enlouquece é a saia, bem curtinha Que bombom gostoso, é esse? Chega, a pressão aumentou Ai, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor Ai, mas que calor Batei com bombom gostoso, é esse? Chega, a pressão aumentou Ai, ai, mas que calor 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 Cê é bagaceiro do forró, pra cima Vai! Alô, sai de celular, estouradão, tamo junto, meu rei! Ei, 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 ei Quando ela chega no show Ela chega pra causar Desce, 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 desce Fadecendo devagar Chega no show Ela chega pra causar Desce, 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 desce Fadecendo devagar Ela tem uma lixa no jeito de olhar Não precisa de moto Ela sabe finar Tem cara de santinha, mas é danadinha O que me enlouquece é a saia, bem curtinha Chega a pressa, aumentou, ai, ai, mas que calor Mas que bumbum gostoso, chega a pressa, aumentou Ai, ai, mas que calor É bagateiro do forró CD 2017 Estourou Vai, ó, ó, é bagacendo o forró vivo Vai E eu preciso ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha Sua tembra me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando, mozão, me deu onda Que vontade de te ver E garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, que vontade de te ver E garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, ó, ó O pai te ama O pai te ama O pai te ama O pai te ama Ei filha, o pai te ama, filha I love you Bagacendo o forró Pra cima Quebra E eu preciso ter O meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha Que a sua presença Me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando, mozão, me deu onda Que vontade de te ver E garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama Ó, o pai te ama O pai te ama O pai te ama O pai te ama Aqui o pai te ama De todos os jeitos, filha Pra cima É o bagacendo o forró No vivo 2017, agora é com nós Quebra Fã clube de novo ali O bagacendo o meu patrão Tamo junto, pai Tamo junto, pai Tamo junto Sucesso Cê bagaceiro no forró Sucesso Pra cima Hoje vai dar frevo, hein Hoje vai dar frevo Hoje vai dar frevo Aqui na minha casa Não vai ter sossego Hoje vai dar frevo Hoje vai dar frevo Aqui na minha casa Não vai ter sossego Olha, tu Vem cheia de malícia Chama logo as amiguinhas Que hoje o bicho vai pegar Hoje o bicho vai pegar Pode vir Eu tô bebendo Já beijo de amanhecer Hoje não vai prestar Hoje não vai prestar Eu já chamei a Julie A Carla e a Camila Hoje no meu apê Vai rolar ousadia Eu já chamei a Julie A Carla e a Camila Hoje no meu apê Vai rolar ousadia Hoje vai dar frevo Hoje vai dar frevo Hoje vai dar frevo Aqui na minha casa Não vai ter sossego Hoje vai dar frevo Hoje vai dar frevo Aqui na minha casa Não vai ter sossego Cê bagaceiro no forró Composição dele Andrézinho Andrézinho Araújo Hoje vai dar frevo Hoje vai dar frevo Aqui na minha casa Não vai ter sossego Hoje vai dar frevo Hoje vai dar frevo Aqui na minha casa Não vai ter sossego Quando vem cheia de malícia Chama logo as amiguinhas Que hoje o bicho vai pegar Que hoje o bicho vai pegar E o que eu tô bebendo Já vejo o dia amanhecendo Hoje não vai prestar Hoje não vai prestar Eu já chamei a Julie A Carla e a Camila Hoje no meu apê Vai rolar ousadia Eu já chamei a Julie A Carla e a Camila Hoje no meu apê Vai rolar Hoje vai dar frevo Hoje vai dar frevo Aqui na minha casa Não vai ter sossego Hoje vai dar frevo Hoje vai dar frevo Aqui na minha casa Não vai ter sossego Hoje vai dar frevo Hoje vai dar prevo, aqui na minha casa não vai ter sucedido Hoje vai dar prevo, hoje vai dar prevo Aqui na minha casa não vai ter sucedido Isso é bagaceiro do forró Vai dar prevo hoje, vai dar prevo hoje, vai dar prevo Pra cima! Tchau, é hora de dar tchau, é hora de dar tchau Vai mais! Chegou o carnaval, vai assim! E nunca quis cuidar de mim, coração de ciumento Se arrependeu, voltou atrás, eu quero mais, é só na minha Um desenho da infância, rasgatou minha confiança Pra você não sofrer o que eu sofri, eu vou te ensinar o que é a frente Ele joga a mãozinha pra cima, cancela o que te faz mal Balança pra um lado, pro outro e nessa pegada vai pro final É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Se você tá namorando e tá chegando o carnaval É hora de dar tchau, é hora de dar tchau E já passou da minha noite, ainda tá com o pessoal Passou da minha noite, com o pessoal Tchau, tchau, tchau bagaceiro! Chegou o carnaval, filha! Vai! Ele nunca quis cuidar de mim, coraçãozinho, se o vejo se arrependeu Voltou atrás, eu quero mais, é só na minha Um desenho da infância, rasgatou minha confiança Pra você não sofrer o que eu sofri, eu vou te ensinar o que é a frente Ele joga a mãozinha pra cima, cancela o que faz mal Balança pra um lado, pro outro e nessa pegada vai pro final É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Se você tá namorando e tá chegando o carnaval É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Já passou da minha noite, ainda tá com o personal É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Visualizou, não respondeu, não deu um pico de moral É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Não é rejeira, chamada Ei, tchau, bye bye Depois do carnaval a gente conversa Agora meu patrão, Reinaldo, preste, estão junto Rebagacendo o forró É hora de dar tchau Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não sinta pena Não, não Que agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Se eu não guardo nem dinheiro Quem virá guardar rancor Você vacilou primeiro Nosso caso acabou E se da posse eu fui caseiro Quando um passo eu sou teu Tu na vida de solteiro Preparado pro carro Você partiu meu coração Ai meu coração Não, não Mas meu amor não tem problema Não, não E agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Eu nunca quis seu coração Quis não Amor demais só dá problema Não, não Mas você pode ser então Adivinha o que? Vai Um pedacinho do meu esquema Só um pedacinho Já passou pra resolver Segue em frente e te saber Mas se eu rebolar duvido Que você não desespera Te esqueci, não foi problema O problema é resolver Essa chuva de esquema Que eu tenho que entender Segunda eu pego a vizinha de cima Na terça eu pego a vizinha do lado Quarta é dia daquela menina Que mora na esquina Na rua de baixo Então começo já de manhã cedo Porque tem mais duas Não dá pra negar Fim de semana tá tudo empolado É tanto esquema Não dá pra contar Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Eu comprei o medidor E pra medir a safadeza Vou levar pra forró E colocar na minha mesa Prepara Safadeza Safadeza leve o um Que treme o bumbum Que treme o bumbum Safadeza leve o dois Balança depois Balança depois Safadeza leve o três Um, dois, tudo junto de uma vez Safadeza leve o quatro Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça e desça até embaixo Embaixo, embaixo, bota a mão na cabeça e desça até embaixo Embaixo, bota a mão na cabeça e desça até embaixo Você é bagaceiro do forró Você pensou em deixar seu aro top e se pena seu aro Cabral Peneus, bora, pene Eu vou comprar o medidor e pra medir a sapadeza Vou levar para o forró e coloca na minha mesa E safadeza leve o um, retreme o bumbum, retreme o bumbum E safadeza leve o dois, balança depois, balança depois E safadeza leve o três, um, dois, tudo junto de uma vez Safadeza leve o quatro Embaixo, embaixo, bota a mão na cabeça e desça até embaixo Embaixo Volta a mão da cabeça e da garrafa Embaixo Isso é bagaceiro do forró Vai Eu tô me levando junto de atendimento Boa, Ligê Sua Jogue a mão pra cima e grita Vai, 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 vai Atenção, vou mexer o copo das mulheradas Vou mexer o copo de geral Que a onda tá começando E beba mais, beba devagar, menina beba Beba mais, beba devagar, menina beba E beba mais, beba mais, beba mais Eu gosto quando as minhas ficam loucas Eu adoro Beba mais, beba devagar, menina beba Beba mais, beba devagar, menina beba E beba mais, beba mais, beba mais Olha o que ela gosta, eu vou te falar o que ela gosta Ela gosta, ela gosta E ela só quer Só pensar em beijar Ela só quer, só pensa em beijar e ela quer só riar Ela é defendente, leva a vida livre, vai, 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 vai Se ela se amarra no som grave do meu E toda linda, ela perde a situação Ela esquece da noção, ela perde o juízo, mas o copo tá na mão Beba mais, beba devagar, menina beba Beba mais, beba devagar, menina beba Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais, beba Beba mais, beba devagar, menina beba Beba mais, beba devagar, menina beba E beba mais, beba E ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar e ela quer só riar Ela é independente, leva a vida livre, midi E ela se amarra no som grave do meu paredão E toda linda, ela perde a situação Ela esquece da noção, ela perde o juízo, mas o copo tá na mão Beba mais, beba devagar menina beba Beba mais, beba devagar menina beba Beba mais, beba mais, beba Bebe, 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 bebe Beba mais, beba devagar mais uma garrafa pra moça por favor Mais uma garrafa que hoje ela tá aqui pra Beba mais, beba mais, beba mais Vem cheiro, beba pra cima vai nascer Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima, chama, chama bagaceiro É bagaceiro, é bagaceiro E as mulheres de hoje em dia, é tão facinho, facinho Os homens de hoje em dia, é tão facinho, facinho As mulheres de hoje em dia, é tão facinho, facinho Os homens de hoje em dia, é tão facinho, facinho Olhou, beijou, mó mel Ela senta na quica, ela quica, ela sobe Ela senta na quica, batendo em minha barriga Ela senta na quica, ela quica, ela sobe Ela senta na quica, batendo em minha barriga E as mulheres de hoje em dia É tão fácil, papinho Os homens de hoje em dia É tão fácil, fácil As mulheres de hoje em dia É tão fácil, fácil Os homens de hoje em dia É tão fácil, fácil Olhou, beijou, móvel Vucu, 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 vucu Ela senta na quica, ela quica, ela sobe Ela desce na quica, batendo em minha barriga Ela desce na quica, ela sobe Ela desce na quica, pra vida em capa rica Vucu, 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 vucu Eu tô chegando, hein? O que que é isso, hein? Que coisa louca, hein? Eu tô chegando, hein? O que que é isso, hein? Que coisa louca, hein? Aqui me quer louca, é paranormal Do além, do além, ele fica o seu, você tem manual Vem que vem, vem que vem Te liguei o telefone, deu caixa postal Mas eu não esqueci, eu fiquei balançado com o seu visual Você me bata aqui, não, mas eu te provo que sim Você duvida, se é por que eu te mostro o fim Eu sei que você me quer, garoto, eu sinto no ar Sei que você não aceita ser antes de tu virar Eu tô chegando, hein? O que que é isso, hein? Que coisa louca, hein? Uma só liga artigo, vai se apaixonar Tô chegando, hein? O que que é isso, hein? Que coisa louca, hein? Vem comigo, vem! Mexe, mexe comigo, adoro o perigo de me provocar Mexe, mexe comigo, uma só liga artigo, menina vai se apaixonar Mexe, mexe comigo, adoro o perigo de me provocar Mexe, mexe comigo, uma só liga artigo, menina vai se apaixonar Eu tô chegando, hein? O que que é isso, hein? Que coisa louca, hein? Uma só liga artigo, vai se apaixonar Tô chegando, hein? O que que é isso, hein? Que coisa louca, hein? Uma só liga artigo, vai se apaixonar Você é bagaceiro de forró Ué! Cabral, tem Deus! Pra cima! Você pensou em aro, pensou em reformar seu aro Cabral, tem Deus! Acima que é louca e paranormal Do além, do além Eu recebo seu corpo, você tem manual Vem que vem, vem que vem Tirei meu telefone, meu cachorro postal Mas eu não esqueci Eu fiquei balançando com seu visual Uau! Você me mata que não Mas eu te provo que sim Você duvida, se é bom E eu te mostro o que Eu sei que você me quer Garoto, eu sinto no ar Segue você, não aceita ser antes de tudo Eu tô chegando, hein? O que que é isso, hein? Que coisa louca, hein? Uma só liga artigo, vai se apaixonar Tô chegando, hein? O que que é isso, hein? Que coisa louca, hein? Uma só liga artigo, vai se apaixonar Tô chegando, hein? O que que é isso, hein? Que coisa louca, hein? Uma só liga artigo, vai se apaixonar Tô chegando, hein? O que que é isso, hein? Que coisa louca, hein? Essa é pra você que tá aí Pensando pra eu cair Pro seu governo hoje eu vou me divertir Você soa sem sal Você não tem moral Leva essa boca pra poder falar de mim Que eu não sou como você Nasceu pra ser duplê Se acho ele beija a mão da sua rainha Não cansa de fuçar Minhas fotos no Instagram Admita que você é minha mãe Copia minha roupa Quer ter a minha vida Mas não tem nada não Eu sou diva Jora aqui no meu copo Vamos beber a lágrima da minha vida Copia minha roupa Quer ter a minha vida Mas não tem nada não Eu sou diva Jora aqui no meu copo Bom que não desperdício Vamos beber a lágrima da minha vida Olha minha amiga Essa é pra você queridinha É bagaceiro seu corró Jora na minha vida Essa é pra você que tá aí Pensando pra eu cair Pro seu governo hoje eu vou me divertir Você soa sem sal Você não tem moral Lava essa boca pra poder falar de mim Que eu não sou como você Nasceu pra ser duplê Se acho ele beija a mão da sua rainha Não cansa de fuçar Minhas fotos no Instagram Admita que você é minha mãe Copia minha roupa Quer ter a minha vida Mas não tem nada não Eu sou diva Jora aqui no meu copo Porque não desperdício A minha primeira lágrima da minha vida Eu posso é rir mulher É bagaceiro do forró Jora que grata meu amor É bagaceiro do forró Uhul Bora E bagaceiro está lançando para todas as gostosas Daquele jeitinho que a mulherada gosta Eu quero ver você sem vergonha até o chão Uma surra de swing pra tocar no paredão Bagaceiro está lançando para todas as gostosas Daquele jeitinho que a mulherada gosta Eu quero ver você sem vergonha até o chão Uma surra de swing pra tocar no paredão Toma, toma, toma sua gostosa Bagaceiro está dançando para todas as gostosas Toma, toma, toma sua gostosa Bagaceiro está dançando para todas as gostosas Você é bagaceiro do forró? Ora é isso, três, vencer um bar Bom, 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 bom A longe de ele manda capuru E bagaceiro que está noçando para todas as gostosas Daquele jeitinho que a mulherada gosta Eu quero ver você sem vergonha até o chão Uma surra de swing pra tocar no paredão Bagaceiro que está noçando para todas as gostosas Daquele jeitinho que a mulherada gosta Eu quero ver você sem vergonha até o chão Uma surra de swing pra tocar no paredão Toma, toma, toma sua gostosa Bagaceiro está no santo para todas as gostosas Toma, toma, toma sua gostosa Toma, toma, toma sua gostosa Bagaceiro está no santo para todas as gostosas Isso é bagaceiro do porro Toma, vai Se na Arábia cobra sobe, a cria novinha desce Desce novinha, desce novinha Desce novinha com o solinho da cobrinha Se na Arábia cobra sobe, a cria novinha desce Desce novinha, desce novinha Desce novinha com o solinho Desce novinha com o solinho da cobrinha Se na Arábia cobra sobe, em Manaus as meninas descem Meu jugu é meu pé Jogue a mão pra cima, jogue a mão pra cima Ei, pra cima, ei, pra cima Para abanhar ser uns A pressão 2017 chegou Se na Arábia cobra sobe, a cria novinha desce Desce novinha, desce novinha Desce, sensualiza, delícia, sensualiza Se na Arábia cobra sobe, a cria novinha desce Desce novinha, desce novinha Desce novinha, aqui nós faz assim ó Eu vou fazer estilo cheque Eu vou tirar a hora Com o solo das gatas com o solinho Ó, ó solinho Ó, 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 ó Se na Arábia cobra sobe, a cria novinha desce Desce novinha, desce novinha Desce novinha, com o solinho Vai! Se na Arábia cobra sobe, a cria novinha desce Desce novinha Capricha, Paco Capricha que as meninas tão dançando Tô dançando Aumente o paredão Aumente, aumente Que chegou a pressão no norte Demagascendo o forró Ô, meu irmão Ofereço medo de OP, celulares, meu patrão Vai! Se na Arábia cobra sobe, a cria novinha desce Ó, desce novinha, ó Desce, vai! Desce novinha, com o solinho da cobrinha Na Arábia cobra sobe, a cria novinha desce Desce novinha, desce novinha Vamos fazer assim, vamos fazer assim ó Eu vou fazer estilo cheque Eu vou tirar a hora O jogo das gatas com o solinho Vai, vai Vai, vai Rafael, vai, Rafael, vai Se na Arábia cobra sobe, a cria novinha Vai, Carrado, rebola Desce novinha, desce novinha Desce novinha, com o solinho Vai! Se na Arábia cobra sobe, a cria novinha desce Desce novinha, desce novinha Desce novinha, com o solinho Filha, vou tocar a flauta e você desce a flauta Chora, pode chorar Chora, pode chorar Chora, pode chorar Chora, pode chorar Quem não te quer sou eu O mundo girou O chendo derreteu O uísque esquentou E você me perdeu Chora, pode chorar Chora, pode chorar Chora, pode chorar Quem não te quer sou eu Vai, Bagacelo! Quando a gente ama, acha que nada é errado Eu te namorando, sempre estava do seu lado Fui me apaixonando, e você me iludindo Ao final dos dias, acabou me daindo Quando chegava a noite, pegava o celular Olhava nossas fotos, quem sabe te ligar Eu te amava tanto, agora deu volta por cima E hoje tô de boy, disponível para as meninas O mundo girou O uísque esquentou E você me perdeu Chora, pode chorar Chora, pode chorar Chora, pode chorar Quem não te quer sou eu O mundo girou O uísque esquentou E você me perdeu Chora, pode chorar Chora, pode chorar Chora, pode chorar Quem não te quer sou eu Quando a gente ama, acha que nada é errado Eu te namorando, sempre estava do seu lado Fui me apaixonando e você me iludindo Ao final dos dias acabou me traindo Quando chegava a noite, pegava o celular Olhava nossas fotos, pensava em te ligar Eu te amava tanto agora, deu volta por cima E hoje tô de boa, disponível pras meninas O mundo girou, o gelo derreteu O uísque esquentou e você me perdeu Chora, pode chorar, chora, pode chorar, chora Pode chorar, quem não te quer sou eu O mundo girou, o gelo derreteu O uísque esquentou e você me perdeu Chora, pode chorar, chora, pode chorar, chora Pode chorar, quem não te quer sou eu Você baga as trilhas do forró Vai!